Todo tempo Todo tempo Quanto bem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebolco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado Sangue-suga e nosso amor Pede mais fogo do que essa que nos dão Todo tempo Quanto bem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebolco Todo tempo Quanto bem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Um ano de esperança Ano novo é tudo novo O sentimento da gente Porém preserve do antigo O que lhe empurrou pra frente Junte tudo o que passou Misture com muito amor E faça um mundo diferente Preserve os beijos Os cheiros Os chamegos de amor As gargalhadas mais altas As piadas que contou E se a tristeza apertar Basta você se lembrar Dos sorrisos que arrumou O meu ou o seu caminho Não são muito diferentes Tem espinho Pedra Buraco Pra moda atrasar a gente Não desanime por nada Pois até uma topada Empurra você pra frente Continue sendo forte Tenha fé no Criador Fé também em você mesmo Não tenha medo da dor Siga em frente à caminhada Saiba que a cruz mais pesada O Fio de Deus carregou Braulio Bessa Olá pessoal Está no ar o programa Sala de Reboca Nossa revista eletrônica Da literatura e cultura Sérgio Pana Todos os sábados Você já sabe Aqui na tela da TV Sérgio Estamos começando Um novo ano Um novo recomeço Quem sabe aí De muita conquista De muita paz e saúde Feliz ano novo Pra todos vocês Que estão em casa Pra todo o meu Sérgio Querido O nosso programa Está começando Está recheado de atrações Pra animar O nosso primeiro dia do ano Vamos receber Artista lagartense Priscila Vieira Que já está aqui conosco Nos nossos estúdios E no nosso quadro Café Poético Filosófico Nós fomos até Aracaju Arena Circo Aracaju Lá na Praia de Atalaia Do nosso amigo Jorge Lins Conferir a premiação Do prêmio Oxente Sergipe 2021 Que prestigiou O portal lagartense E o nosso quadro Café Poético Filosófico Aqui do programa Sala de Revolta Mas antes de chamarmos Os nossos convidados Vamos chamar a Michele Arruda Pra falar Sobre os patrocinadores E sobre o sorteio Que haverá hoje Pra você que está aí Nos acompanhando em casa Michele Arruda Seja muito bem-vinda Ao nosso programa Feliz ano novo Feliz ano novo A todos Nossos dez Que estão nos atestimando Eu vim aqui Dando para vocês Hoje haverá sorteio Seguir ligadinho Até o final O nosso sorteio Antes de nós falar Vamos falar Com os patrocinadores Do sorteio Que foi A farmácia do trabalhador central Da amiga Camila Da Uarte E a consultora Da Melriquei Vamos mostrá-lo isso Vamos sim Olha aqui Michele Esse é da Melriquei Da Michele Vamos mais aqui Aqui da farmácia Do trabalhador central Aqui na rua Doutor Laudelino Freire Esquina No calçadão Do Pedro II Amiga Tamila Tem mais aí Também tem aqui Do nosso amigo Da Uarte Aqui do supergatinho Michele Arruda Olha Pra você aí Começar o ano Com muita paz Gente Olha Aproveitando Vamos falar Da regrinha Você tem que comentar Você tem que se inscrever No canal Comente bastante Dê o seu like E você Você vai concorrer A esse É isso aí gente Vamos lá Se inscreve no nosso canal Comenta bastante Pra vocês concorrerem A esses prêmios Aqui Que estão aqui No nosso estúdio E você Com certeza Vai levar pra casa Pra começar o ano Do seu de paz Então pessoal Agora vamos conversar Com a jovem Artista talentosa Priscila Vieira Que está aqui No estúdio da TV Serigi Na sala mais cultural De Sergipe Tudo bem Priscila Vieira Tudo bem com você Ótimo Feliz ano novo pra você Feliz ano novo Muito obrigada Estar nos acompanhando aqui Pra nós é um prazer Uma estrela da sua grandeza Aqui no nosso programa Sala de Reboco Pra mim também é um prazer Estar participando Desse programa aqui Você é natural de Itabaiana Mas desde cedinho Desde pequenininha Estar aqui em Lagarto Como é que deu essa transição Pra cá Como é que foi Que aconteceu tudo isso Então eu vim pra Lagarto Muito novinha Apenas com um ano Quatro meses Então eu não lembro muito Do tempo em que eu passei Em Itabaiana Mas sempre estou visitando Porque meus parentes moram lá E é sempre onde a gente está indo Em finais de semana Então ainda tem uma conexão Muito boa com Itabaiana Mas foi aqui em Lagarto Em que eu comecei tudo Em que comecei minha carreira E continuo aqui Vocês vão conhecer No nosso programa Durante o nosso programa A trajetória da Priscila Vieira Que encantou o Brasil Gente No programa da TV Record Que aconteceu recentemente E vocês vão acompanhar Durante o nosso programa Agora vocês vão entender Por que essa voz Encantou o Brasil Com vocês Priscila Vieira Música 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 I don't need dollar views to happen tonight I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money As long as I keep dancing Come on, come on, turn the radio on It's Saturday and I'll walk along Got up in my nails, put my high heels on It's Saturday and I'll walk along Till I hit the dance floor, hit the dance floor I got all I need No, I ain't got cash, I ain't got cash But I got you, baby Baby, I don't need dollar views to happen tonight Baby, I don't need dollar views to happen tonight I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money As long as I can feel the beat Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Boco aqui, na TV Serigir, no nosso sistema lagartense de comunicação. Olha, gente, que voz, né? Que vozeirão. A Priscila Vieira tem 14 anos, mas essa carreira já começou, sua carreira já começou desde os 6 anos de idade, teve uma participação no Colégio Nossa Senhora da Piedade aqui em Lagarto, gente, e uma homenagem do Dia das Mães e a atração foi a Priscila Vieira. Como é que aconteceu isso, Priscila? Então, eles viram que eu gostava de cantar e que eu tinha uma voz boa, então eles me chamaram só pra ver o que que dava, sabe? Então, deu certo e foi, assim, um show que eu sempre vou me lembrar. Também tenho vídeos dele. Então, foi a partir daí que... Foi a partir daí que tudo começou, que viram que eu realmente podia levar isso adiante e, graças a Deus, eu consegui levar isso adiante. Deu certo, né? E o apoio da família, como é que foi? Teve aulas de canto, teve aulas com o professor também, a escola Calil aqui, do professor Calil aqui em Lagarto. Um grande abraço desse grande músico, Calil. E pro filho, né, que tá aqui. Como é que foi na sua vida? Essas aulas de canto, a música, foi muito importante, né? Sim, com certeza. Eu comecei a fazer aula de violão aos seis anos. Eu ganhei um violão pequenininho de presente de Natal. Então, minha mãe me colocou na escola de música do professor Calil. E foi a partir daí que eu comecei também a me aprimorar na minha voz, porque tocar um instrumento ajuda muito nisso. Comecei a fazer aula de canto em pouco tempo. Comecei e agora, nesse momento, eu saí. Mas, não sei, vamos ver se eu consigo voltar. E foi na Canto Criativo que me deu aula foi Nayara e Diogo. Inclusive, um beijo pra eles. Que legal. Você, além de cantar, você também toca? Você também compõe? Então, eu toco também. Chego a tocar, mas eu ainda não fiz minha própria música. Ainda não consegui compor nenhuma música, sabe? Mas, com certeza, Ana tem grande talento pra isso. Priscila, a gente, acompanhando a sua trajetória, a sua carreira, principalmente no no Canta Comigo da Record, Canta Comigo Tim da Record, você tem uma inclinação pelo pop internacional. De onde é que veio essa inspiração? Então, eu sempre gostei de músicas internacionais por causa do meu pai, porque ele sempre colocava na rádio, colocava no pendrive pra começar a tocar, no carro, nas viagens, sabe? Então, eu sempre tive esse gosto pela música. Mas, também, sua eclética canta qualquer tipo de estilo. Boa, pessoal, vamos chamar a Michelle Arruda mais uma vez pra falar, né, sobre o nosso sorteio acontecendo hoje, nesse primeiro de janeiro, e sobre o nosso patrocinador, a Limpe Seco, do nosso amigo Fábio Júnior. Sim, é o Limpe Seco, higienização de estofado a seco, ele trabalha com tapete, sofá, poltrona, cadeiras, colchão, cama box, e automóvel. E atende em todo o estado de Segipte. Faça seu orçamento gratuito pelo telefone 7999527635 É a organização Fábio Júnior. Você também pode entrar no Instagram dele, arroba limpe seco, e você pode também fazer seu orçamento. E, aproveitando, vamos falar também do nosso sorteio, né, que existe uma regrinha, você tem que comentar bastante, né, e se inscrever no canal e dar seu like. Né, Luiz? Exatamente, gente. Só reforçando o que a Michelle falou, né, vai lá, curte, se inscreve, deixa seu comentário bastante lá e o pessoal aqui da Operação Técnica vai fazer o sorteio e você vai começar o ano aí, né, levando um brinde para os nossos patrocinadores da Farmácia do Trabalhador Central, a nossa amiga Camila, aqui na rua Doutor Laudelino Freire, centro de lagarto, do nosso amigo Dal, aquele Espírito Santo bonito que ele faz ali com a madeira, então você que gosta aí, né, entra no sorteio aí, concorre a esse prêmio. E também nós temos a Melri Key da Gisélia Lima. Então, gente, mais uma vez vamos lá, se inscreve no nosso programa e curte muito. Muito obrigado, Michelle, mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente lhe chama novamente. Gente, eu quero mandar um abraço nesse primeiro de janeiro, nesse ano que está se iniciando, para meu irmão Toninho, professor Jerônimo, lá na cidade de Pão de Açúcar, Alagoas. Parabéns, meu irmão, muitos anos de vida, que essa data se repita por muitos e muitos anos. E falando de festa, vamos continuar aqui com a nossa festa, com a nossa estrela principal da sala mais cultural de Sergipe, Sala de Reboco, Priscila Vieira. Bora lá. Vamos nós, né? Priscila Vieira, a gente vai falar agora um pouco sobre o festival que teve o Lagar. Sim. Que você foi vencedora, foi em 2018. Exatamente. Como foi essa sensação de participar? Você ainda tinha 11 anos na época? Isso. Então, esse foi o primeiro concurso de canto que eu tinha participado. Nunca tinha participado de nenhuma competição. E eu cantei a música Always na final. Consegui passar para o final do concurso, cantando a música Always in Gavin James, que era uma música que eu gostava muito na época, ainda gosto. E consegui ganhar o prêmio de primeiro lugar. O concurso, gente, na verdade, foi a Voz Lagartense Kids realizada pela Prefeitura de Lagarto em 2018. Olha, quem estava naquele júri é o Jorge Santos, que esteve aqui no nosso Natal. Grande abraço para o Geo Santos. O Fabrício Santos, outro cantor aqui de Lagarto. Gente, olha a importância de se dar uma oportunidade de se lançar para o concurso. Olha quem está hoje aqui brilhando, que já brilhou por todo o Brasil e que com certeza vai brilhar muito mais, porque talento e capacidade ela tem. Com vocês, Priscila Vieira. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Just don't let them go. Do you feel damaged just like I do? Your face, it makes my body ache. It won't leave me alone. And this feels like drowning, trouble, sleeping, restless, dream, dreamy, you're in my head. Always, always, I just got scared. Always, always, I read a joke on my bad decisions, Things just carried into my grave, here in my head. Always, 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 always. Crocs don't fix, the scars won't fade away. Guess I should get used to this, the left side of my bed, an empty space. I remember we were strangers. So tell me what's the difference between that and now, and why does this feel like drowning, trouble, sleeping, restless, dreaming, you're in my head. You're in my head. Always, always, I just got scared. Always, always, I read a joke on my bad decisions, Things just carried into my grave, You're in my head. You're in my head. always, 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 Always. You're in my head. You're in my head. Always, 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 I just got scared. Always, always, The here is nothing left to cling to, But I still call it, But I'm still calling out your name. You're in my head. Always, 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 Oh, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. isso foi algo muito surreal porque eu via muita gente de São Paulo, também tinha muita gente do Nordeste, mas de Sergipe eu era a única olha gente, como a gente viu aqui durante o programa a Priscila Vieira, ela venceu um concurso aqui em Lagarto, a importância de você adolescente acreditar em seus objetivos e correr atrás quem sabe aí no futuro não teremos tantos outros talentos como essa menina que está aqui brilhando e com certeza vai brilhar por todo o Brasil, muito obrigada Priscila Vieira, do Sala de Reboco Bem lá no céu uma lua existe vivendo só no seu mundo triste o seu olhar sobre a terra lançou e veio procurando por amor e então o mar frio e sem carinho também cansou de ficar sozinho sentiu na pele aquele brilho tocar e pela lua foi se apaixonar luz que banha a noite faz o sol adormecer mostra como eu amo você se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar o coração é quem sabe se a lua toca no mar se a lua toca no mar ela pode nos tocar pra dizer que o amor não se acabe se cada um faz a sua história a nossa pode ser feliz também se um coração diz que sim a paixão como pode o outro dizer não luz que banha a noite faz o sol adormecer mostra como eu amo você se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar o coração é quem sabe se a lua toca no mar ela pode nos tocar pra dizer que o amor não se acabe se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar o coração é quem sabe se a lua toca no mar ela pode nos tocar pra dizer que o amor não se acabe não tá de novo com essa pessoa não tô acreditando vai fazer papel de trouxa outra vez cê não aprende mesmo pra você isso é amor mas pra ele isso não passa de um plano B se não pega ninguém na lista liga pra você te usa e joga fora supera para de insistir chega de se iludir o que cê tá passando já passei eu sou baby se ele não te quer supera se ele não te quer supera se ele não te quer supera ele tá fazendo de tapete o seu coração promete pra mim que dessa vez você vai falar não de mulher pra mulher supera de mulher pra mulher supera pra você isso é amor mas pra ele isso não passa de um plano B se não pega ninguém na lista liga pra você te usa e joga fora para de insistir chega de se iludir o que cê tá passando já passei eu sobrevivi se ele não te quer supera se ele não te quer supera ele tá fazendo de tapete o seu coração promete pra mim que dessa vez você vai falar não de mulher pra mulher supera de mulher pra mulher supera olha gente Priscila Vieira cantou a lenda cantou supera de Marília Mendonça ou seja eclética até demais né que talento parabéns viu por seu talento por sua voz impressionante muito obrigada Luiz a gente fica assim maravilhado a gente tava ali ouvindo e que coisa maravilhosa que coisa linda muito bom ouvir isso que bacana me diz uma coisa você participou recentemente aqui na cidade de Itabaiana do Law Fest com o cantor Felipe Nunes como é que foi essa emoção essa experiência olha foi muito legal porque o palco eu achei muito lindo achei também muito grande eu já tava nervosa né mas depois comecei a cantar me deram apoio também o pessoal que tava assistindo acho que gostaram né com certeza então foi muito legal pra mim e qualquer coisa tô aí de novo ô Priscila como é que é pra uma menina uma adolescente de 14 anos lidar com tudo isso com certeza você com a participação que você teve na TV aberta você ganhou milhares de seguidores como é que você anda aqui em Lagarto Itabaiana sua terra como é que é o contato agora com essas pessoas então eu realmente aumentei de seguidores foi uma grande quantidade então obrigada aí a todos que me ajudaram nessa trajetória e também queria dizer que depois do programa abriram muitas oportunidades pra mim já fiz várias entrevistas também fiz entrevistas na rádio e pra qualquer coisa que me chamar eu vou que legal a gente quer que você fale justamente sobre isso quem tiver interesse em contratar o show da Priscila Vieira como é que faz? então gente vocês podem ir lá no meu Instagram que é arroba__priscilaveiraoficial lá estará o número da minha mãe que é minha assessora então por ali vocês podem me convidar pra shows eventos ou seja também aniversários casamentos enfim pra qualquer coisa então me chamem aí galera tá feito aí o convite gente você que quer levar essa artista aqui da terra valorizando a cultura sergipana abrindo portas pra essa nova geração que tá vindo agora com a Priscila Vieira que tá encantando o Sergipe encantando o Brasil então tá feito aí o convite né mais uma vez quem tiver interesse acompanha artista aí nas redes sociais e leve esse show pra sua cidade eu quero aqui mandar um salve também pra escola de música professor Calil revelando talentos aí né há mais de 30 anos gente musicando a vida que beleza né boa a escola do professor Calil fica na rua Coronel Joaquim Dantas Lagarto e você pode também acessar através do arroba escola de música professor Calil tudo junto aí no Instagram seguir entrar em contato aí e fazer sua matrícula e aí quem sabe você não será a próxima estrela Priscila Vieira eu gostaria que você é felicitasse o nosso público desejasse feliz ano novo deixasse suas considerações finais agradecimentos certo faço sim então gente primeiramente eu queria agradecer a você Luiz e Michele também ao Inlan que é quem tá cuidando da produção também gostaria de agradecer ao Calil aqui por ter tocado comigo obrigado gostaria de mandar um beijo pra minha família que tá assistindo pros meus seguidores e também principalmente pra Calil beijo Calil beijo Tia Ju também então eu queria desejar pra todos vocês um próspero ano novo e que esse ano seja cheio de amor felicidade e muito sucesso na vida de cada um beijo gente que maravilha viu agradeço mais uma vez sua presença o Sala de Reboco fica imensamente agradecido começando o ano gente com o pé direito com essa artista aqui talentosa a Priscila Vieira viu obrigada eu que agradeço tomara que você venha mais vezes aqui ao nosso programa bem assim sucesso sempre viu obrigada agradeço a você nosso telespectador ficou conosco nesse sábado espero vocês no próximo sábado fiquem com Deus e com a Priscila Vieira eu era apenas eu nada demais chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais você era você tão especial me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você somos somos essa poesia outono e ventania praia carioca somos pão e padaria piano e melodia filme e pipoca de dois corações um solo se fez um que vale mais que dois ou três ou 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 vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você somos somos veste e poesia outono e ventania praia carioca somos pão e padaria piano e melodia filme e pipoca de dois corações um sol se fez um que vale mais que dois ou três ou 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 Oh sol, vê se não me esquece Se me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo, que assim seja a mim E o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai We've come too far And I've got who we are So let's raise the bar And I've got to the stars She's up all night to do some I up all night to get some She's up all night for good fun I up all night to get lucky She's up all night to the sun I up all night to get sun She's up all night for good fun And up all night to get lucky We 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 up all night to get lucky Quando você vem tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo, oh tranquilo Que assim seja bem o seu brilho É o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai A CIDADE NO BRASIL